Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu aqui, Guilherme Castro, e mais um vídeo pra você, dessa vez trazendo um jogo novo aqui no canal Imagine Earth, um jogo no qual você tem que colonizar planetas e industrializar isso, cara. É bem interessante, praticamente você coloniza vários planetas, vai suprindo as necessidades da população, então você quer fazer um planeta que tenha habitação, sei lá, pra um milhão de pessoas, aí você precisa prover os recursos de comida, energia, mercadorias, e colonizando mais, e logicamente, progredindo muito, muito, muito mais, porque é um jogo competitivo, ele tem algumas mecânicas aí, talvez como Civilization, tem um aspecto aí visual de The Universe, sim, pra você ver toda a Terra aqui, talvez lembre um pouco Before We Live, que eu já trouxe no canal também. É um jogo complexo, tá? O link tá na descrição se você quiser adquirir, o jogo saiu agora, teve 5 anos de desenvolvimento praticamente no Early Access, e vamos lá. Eu joguei a primeira fase aqui, fui razoavelmente bem, e nós estamos colonizando toda a galáxia de Andrômeda, tá? Já colonizamos aqui tudo, e agora vamos para Joma. Eu vou tentar explicar um pouco do que eu entendi do jogo, e vamos lá. Pelo que eu entendi, esse planeta tem capacidade pra um milhão e meio de pessoas, e nós vamos começar este processo aí agora, certo? Vamos lá, então. Inicialmente eu ia trazer uma colônia, né? Então você começa jogando um pod aqui, pra ser o nosso primeiro ponto de colonização. Então nós temos aqui a Caterineshaven, e aqui nós temos local para 100 mil habitantes, tá? Ok. Temos o nosso dinheiro aqui, que é devido aos impostos, ao lucro, toda a população paga isso aí. Temos que fornecer energia, comida, produtos e metais raros, recursos raros que a gente pode negociar aí, a fim de ganhar mais dinheiro, tá? Ok. Vamos lá, então. Eu vou prover aqui os recursos básicos que vocês vão ver. Vamos prover energia. Pra prover energia, existem várias formas de prover energia, e a gente vai comprando licenças pra prover energia de maneira diferente. Então seja via carvão, petróleo, gás natural, eólica. Só que a gente tem que ter essas tecnologias, isso faz parte das pesquisas, então é a longo prazo, né? Ou a gente tem que comprar de fato. Ok? Aqui nós temos usina carvão. Eu posso colocar uma usina carvão, mas eu tenho que comprar uma licença se eu quiser explorar isso aqui. Eu tenho a parte de usina de gás, mas eu tenho que comprar uma licença, licença, e a parte de usina de biomassa. Todas elas têm eficiências em produção e, logicamente, poluição, né? O que vai acarretar aí na comodidade da população aqui. Vamos usar usina de gás. Vamos comprar uma licença. E eu tenho que posicionar ela, geralmente, próxima ao local em que eu quero explorar. Eu vou colocar ela aqui. Ela vai nos dar 126 de energia. Ok. Ok. Ele está dizendo justamente que, por ser uma fonte de energia que tem baixa emissão de gases, né? Que a gente pode ver aqui, ó. Saldo de emissão. E, consequentemente, vai aquecendo o planeta. Isso tudo é bem complicado, porque vocês vão ver que esse jogo tem um modo competitivo. Então, o que acontece? Você vai explorando algumas produções e, como consequência do aquecimento ou da emissão de carbono, né? Você vai sendo banido algumas produções. Então, como é competitivo, um vai sendo prejudicado com o outro. Então, você tem que focar com outras tecnologias. E a ideia é você colonizar o planeta. Então, o primeiro que atingir determinado número de habitantes, colonizou o planeta. E você pode ir para o próximo. E aí, vai se imparar, tá? Vamos lá, então. Energia a gente já está provendo. Agora, nós temos que ver comida. Comida, nós temos aqui. Fazenda industrial, fazenda de gado e fazenda marítima. A gente pode explorar o mar. Interessante. Mas, aparentemente, não mostrou nada diferente. A fazenda industrial pode ser interessante, porque nós temos alguns campos verdes aqui. O que dá um bônus, né? Vou colocar isso aqui. E vamos lá. Ok, ele está interessado nesses cristais roxos aqui. Ok. Ele está interessado, então. Um alienígena está interessado nesses cristais aqui. Para a gente negociar isso aí, eu preciso de um porto espacial. Mas, ok. Vamos fornecer aqui o que está precisando ainda mais, que são os produtos, né? Nós podemos explorar isso através das pedreiras, fábricas de madeira, fábrica de máquina ou depósito de gás. Ok. Depósito de gás, a gente pode meio que produzir um subproduto, digamos, né? Fábrica de máquinas e fábrica de madeira ou pedreira. Acho que a pedreira pode ser legal a gente construir aqui. Vamos comprar a licença da pedreira. E eu vou posicionar ela aqui. Vocês podem ver que tem tipo uma área. Essa aqui é a área que a gente pode construir, né? Na verdade. E isso aí a gente vai aumentando com o tamanho da nossa população. Certo? Agora vamos trazer realmente pessoas para cá. Vamos colocar um distrito de cidade. Que aí a gente vai aumentar a quantidade de pessoas que a gente consegue armazenar aqui, né? Entre aspas. Armazenar. Vocês entenderam? Então, nós temos aqui no nosso distrito principal, né? No nosso centro de cidade. A gente consegue 100 mil de espaço para as pessoas. E se eu colocar mais distritos, a gente pode aumentar essa quantidade. Então, mais 50 mil. Vou construir um aqui. Ele vai ganhar um bônus por estar próximo das montanhas, né? Então, quando as construções estão adjacentes aí, a gente vai conseguindo alguns bônus. Certo? Aqui tem uma construção alienígena nesse planeta. Em que a gente vai ter que explorar depois, tá? Só que eu tenho que reivindicar essa terra. E aí eu gasto dinheiro para isso, né? Ó, eu vou reivindicar essa terra. E vou reivindicar essa outra terra aqui. Agora... O templo está enviado com energia guiana por causa da presença de vida inteligente. Build a distrito. Right next to the construct. Ok. Ele quer que eu construa um laboratório aqui do lado para a gente poder explorar isso aí. Forças de Gaia. Crescimento, fertilidade e cura. Essa energia neutraliza os patógenos locais que são perigosos da forma de vida complexa. Seu poder pode purificar os campos e deixá-los exuberantes e férteis. Ou a gente pode cultivar uma floresta, exatamente, em um campo selecionado. Cara, eu acho que a fertilidade pode ser interessante. Só que eu preciso de um templo com dois de Gaia, né? Ok, então esse planeta aqui era de outros seres. Ok. Ok, a gente precisa construir um templo aqui, velho. Então, fazer um sacrifício e liberar os poderes do templo e oferecer um sacrifício razoável. Carne, marisco ou grão. Carne, né? Só que eu preciso de um armazém, né? Ok. Então, a gente precisa construir um distrito próximo ao templo. Agora, esse distrito, que eu não entendi, né? Subir de nível, não. Construir um distrito, ou seja, uma cidade, né? Ok. Pelo que eu entendi, é uma cidade mesmo. Eu que estava viajando. Certo. A gente pode fazer algumas pesquisas aqui. Essas pesquisas, como eu disse, né? Eu vou refinando a produção de energia e diminuindo, talvez, a poluição, entre outros pontos aí, tá? Usinas de biomassa. Eu vou colocar aqui processamento de cimento. Vamos pesquisar isso, que eu não tenho licença para comprar. A gente já está construindo um distrito ali. Eu tenho algumas missões aqui no canto. Terro total de 500 mil habitantes. Tá subindo. Muito obrigado. Eu vou estar em contato assim que eu sei mais. Ok. Construímos o nosso distrito lá do lado da estrutura alienígena. Ok. A gente precisa construir um porto espacial, que nem o outro alienígena pediu para a gente poder explorar isso aqui. Então, vamos construir aqui um porto espacial. Se eu não me engano, é infraestrutura, porto espacial, aqui. Do lado, eu vou construir por aqui, porque eu acho que a gente vai precisar do armazém para eu poder explorar esses cristais aqui, né? Não só os cristais. A gente tem ouro aqui. No canto aqui esquerdo da tela, a gente consegue ver quais recursos que tem ali e qual que é o bioma que a gente está. Ok. Então, nós estamos aqui na taiga. Ali tem um depósito de ouro. Aqui tem um depósito de ouro. É a taiga também. E aqui também. Ó. Aqui, por exemplo, é um terreno com bambu. Está escrito ali. É subtropical. Certo. Ó. Nós já estamos atingindo o máximo de capacidade do nosso distrito. Para eu poder aumentar ele, né, de nível, vamos dizer, a densidade, eu preciso construir mais distritos adjacentes ou próximos a este aqui. Então, vamos construir mais um aqui. E aí a gente tem que ficar olhando diretamente os nossos recursos, né? Eu preciso ter mais produtos. Então, eu preciso pegar um pouco mais de produto aqui. Sim. Sim. Uma colônia charmosa e confortável. É a hora de fazer uma metropolis fora desta cidade de Hicktown. Ok. Parece que o cara quer que a gente cresça logo aqui. Então, vamos colocar mais um distrito aqui. E a gente precisa produzir mais recursos. Agora, a gente não tem muito recurso para produzir. Dá para a gente explorar essa mineradora aqui. Só que ela tem rocha, né? A gente vai extraindo essa rocha aqui. E uma hora ou outra vai acabar. Então, vamos ver isto aqui. Estes aqui são corais. Podemos escolher as para extrair substâncias médicas raras. Mas, certo. Aí eu teria que construir alguma coisa aqui. Talvez um depósito, né? Acho que é um armazém. Permite a mineração de recursos raros. Armazena energias e alimentos que podem ser negociados. Ok. Eu vou tentar construir isso por aqui. Depósito de ouro. Ok. A gente precisa de um armazém para explorar isso. Certo. Eu quero que você... O armazém, ó. A gente vai mandar minerar aqui. Ok. A gente vai minerar aqui. O armazém vai levar um drone. Vai pegar o recurso. E vai ficar aqui no nosso metal raro. Mas nós estamos com problemas, galera. Vamos lá. A comida está muito baixa. Vamos tentar produzir um pouco mais de comida. E... Hum... Deixa eu ver, hein. Acho que aqui dá para produzir comida. Não dá? 48. 48 aqui. Acho que está legal. A gente precisa de produzir os goods também, né? As mercadorias. Vamos reivindicar essa terra. E vamos ver o que a gente consegue produzir a mais de produto, né? Só a pedreira que a gente liberou. Fábrica de máquinas. A gente precisa de energia e mina. A gente tem uma mina aqui, né? A unidade Gaia é otimizada para melhorar a qualidade de vida, aumentar a fertilidade do solo e curar doenças. Nós podemos usar essa tecnologia. Mesmo que nós não... Em qualquer caso, eu vejo uma增ada. Nós devemos testar o converter do templo. Ok, a gente pode utilizar isso aqui para transformar em energia Gaia. Converta um recurso em energia do templo. Eu digo que é só um monte de mumbo-jumbo. Nós melhoramos lutar e vender a Gaia. Ok, o cara é focado no capitalismo ali. Ele não quer que a gente possa saquear isso aqui. Ou fazer um sacrifício para ganhar alguma coisa, né? Saquear eu vou ganhar os artefatos. Ok, que a gente pode vender depois. E ainda mais dinheiro. Ou a gente pode converter um recurso em energia do templo. Que deve melhorar a satisfação das pessoas. Só que precisaria de carne e marisco. Ok, como a gente vai precisar de mais comida. Talvez seja interessante a gente vir aqui para o mar, né? Vamos. Essa área aqui no mar a gente já tem ela. Então vamos ver se a gente consegue fazer o marisco aqui. 33 de comida. Ok, a gente vai precisar de mais energia e os goods que eu nem comecei a produzir ainda. Produtos, maquinário ou fábrica. A gente precisa de uma usina, né? Você deve ter uma licença. Eu não tenho espaço para licença mais. Ih, rapaz, está complicado. A gente precisa achar uma mina aqui. Acho que essa pedra pode ser uma boa opção. Vamos reivindicar esse terreno. Eu vou reivindicar isso aqui. E a gente reivindica aqui. Reivindica isso aqui. Acho que com essa montanha a gente consegue extrair alguns recursos da pedreira aqui. Mais 48, beleza. E aqui tem alguma coisa também. Grandes montanhas. Posso reivindicar isso aqui. Talvez a gente consiga explorar mais ainda, né? Aqui tem mais uma pedreira. Vou ter que comprar isso. Podemos comprar isso aqui. Dá para colocar mais goods. Ok, a gente precisa focar na energia também que está faltando. Usina de gás. Aqui tem um local para produzir gás. Só que eu preciso destruir se eu quiser explorar exatamente aqui. Aqui vai dar mais 72. O ideal é a gente explorar isso aqui. Só que eu tenho que demolir essa casa. Exploração de madeira. Que aí eu tenho que mandar um drone vir aqui, né? Vamos demolir, vai. Vamos só demolir isso aqui. Que é automático. É mais rápido. Pelo que eu estou vendo. A gente precisa muito de energia. Os habitantes estão reclamando da falta da energia aqui. E eu preciso de um local para explorar isso, né? Eu não quero fontes mais agressivas. Vou só esperar essa produção fluir. E aí a gente vai dando sequência. Mineração de idão. A gente está minerando, não está? Eu preciso vender isso. Ok, parece que ele pode vender licenças para a gente, né? Ok. Solicitar comerciante de mercadorias. Fornecedor especial. Vende todos os tipos de recursos raros. A gente tem aqui substância médica, né? Que a gente já está utilizando. Ok. Então, eu posso priorizar o meu armazém também. Como é que está isso aqui? A gente já está minerando, né? Tá, vamos chamar... Vamos chamar aqui... Eu tenho o idion. Tá, eu não tenho, né? Eu acho que eu preciso colocar... O estoque aqui. Armazenamento de produtos. Para mim já armazenaram dados... A gente precisava colocar isso aqui... Deixa eu ver. Se eu adicionar... Reserve o espaço para esse recurso. Tá, eu tenho que mandar o drone vir minerar aqui. Eu acho que ele estava minerando os corais ali, né? Ok. Vamos resolver essa energia logo. Porque chegou o momento, né? 20... 126 de energia aqui. Ah, tem mais algum outro local que a gente pode explorar a energia aqui, né? Ok. Já está pegando esses cristais para ela. Estamos pegando... Minerando mais 69. Deixa eu ver. A gente tem um recurso aqui. A gente vai começar a pegar agora. Só que está pegando esses corais, né, velho? Os corais estão dando um pouco de recurso raro para a gente, que é uma substância médica dos corais. Ok. Energia, tá, beleza? A gente pode começar a aumentar a quantidade de habitantes. O problema é que está ficando meio sem espaço, né? Vamos limpar essa área aqui. Que aí eu posso construir um novo habitat aqui. Eu não quero construir próximo das construções industriais, ó. Porque quando eu construo próximo das construções industriais, eu perco um pouco de... Digamos assim, né? Qualidade de vida. Mas a gente precisa disso. Eu queria construir aqui, ó. Acho que essas duas opções são as melhores. Aqui é uma fazenda industrial. Ali já está começando a pegar os cristais de ídem. Vamos ver o que tem rolando aqui. Campo de Força de Crescimento. Ok. Então a gente pode usar um campo de força de crescimento. Ah... Deixa eu ver. Carne. A gente tem marisco, né? Grão eu tenho 100. Grão. Eu preciso ter grão suficiente armazenado. O máximo que a gente consegue ter é 100. Eu vou colocar 100 aqui, que aí a gente pode utilizar agora, ó. Grão. Grão. Se eu não me engano, isso aqui é pra poder fazer a vegetação dessa região crescer, ó. Então aqui vai crescer. Ah, olha. A tecnologia do templo tem uma floresta dessa região. Espero que, em breve, nós possamos aprender mais sobre essa tecnologia. A gente está meio que manipulando, né? Terra formando algumas coisas com essa tecnologia. Certo. Aqui já está quase destruindo. Acho que eu vou colocar mais o armazém. Porque o armazém aqui tem um drone, né? A gente percebeu. Acho que o armazém pode vir aqui. Aqui. Beleza. A unidade de cultivação é idealmente adiante à produção de comida. nas áreas de floresta. Ok. Está falando, então, que a gente tem uma nova fonte de produção que é ideal para a proximidade das árvores, né? Fazenda industrial, fertilidade. A gente tem uma tecnologia a mais, né? Ok. Aqui, ó. Aqui tem floresta. Fazenda. Fazenda. Então, isso aqui é a unidade de cultivo. Então, se eu estiver na floresta... Como eu não posso pegar porque eu não tenho tecnologia ainda... Mas isso aqui é ideal para quando eu estou próximo das florestas que a gente aumenta a produção. Ok. E aí eu teria que comprar isso, né? Eu senti que você precisava de algo. Certo. Vamos vender esse Ideon aqui. Eu tenho 70. Deixa eu colocar para armazenar 200 aqui. E aí a gente vai vender para ela. Ideon. Ok. Vamos vender. Já estamos vendendo aí um pouquinho para ela. E ela daqui a pouco deve voltar aí. Certo. Ó. Já estamos com dois drones legais. Eles já estão trabalhando aí numa frequência bem melhor. E temos que continuar expandindo, cara. A gente precisa pegar 500 mil habitantes ali. Então, vamos construir. Eu vou construir aqui, cara. Construir mais uma cidade aqui. E depois a gente constrói mais uma outra naquele ponto. Senão a gente não vai dar certo. A gente está ganhando um lucrinho, né? O lucro é dos impostos das pessoas, né? Tipo o consumo das pessoas aí. A gente pode vender esse excedente também. Se for o caso. Ó. Essa árvore que eu acho que eu vou mandar destruir. Como é que você está aqui? Você está beleza, né? Para você, para expandir, eu preciso construir uma casa aqui. Ou aqui. Bambu morto. A gente destruiu as coisas aqui, né? Bora construir mais uma área. Ok. E estamos indo bem, velho. Estamos indo bem. É mais ou menos essa ideia, ó. Temos aqui a parte de pesquisa que a gente pode ir liberando ao longo do tempo. Automação. Automação da fábrica de madeira. Acho que eu vou tentar pesquisar isso aqui. Para a gente poder automatizar a fazenda industrial, né? Está tranquilo. Eu queria comprar. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém aqui. Solicite revendedor de tecnologia. Vamos ver se a gente consegue comprar a tecnologia. E a gente precisa expandir isso, né? Para 500 mil habitantes. A gente vai ter mais uma casa aqui. Nós temos capacidade para 400 mil pessoas. A gente acabou de pesquisar uma atualização. Certo. Eu não me recordo qual que era. Mas provavelmente é processamento de cimento, né? Vamos aqui, ó. Isso aqui aumenta em 30% a produção de mercadorias, né? E diminui em 15%. Ou seja, vai consumir mais energia e vai gerar mais aquecimento. Ok, né? Legal. A gente tem aqui os pontos, né? Certo. Meu saldo não está muito bom, não. A gente precisava de área verde aqui para compensar isso aí. Preciso de mais espaço para as casas. Preciso tirar essas florestas aqui. E vamos ver. O que podemos fazer para você? A gente pode comprar sementes de bomba super fertilizante e dispositivo explosivo. Vender superprodução e iniciar nave espacial. Vamos comprar um dispositivo explosivo, vai. Vocês vão ver o que vai acontecer depois. E no mais é isso, cara. Pode ir embora. Ah, eu posso vender a superprodução, né? O que vier em excesso. Tipo assim, o que a gente tiver armazenado a mais, ele vende. Legal. Vamos vender isso aqui. E eu precisava de mais um ponto para construir uma casa. Eu vou construir aqui. Mais uma casinha aqui. A pesquisa está fluindo do trigo ali. O que nós temos aqui? Floresta de pântano. Posso mandar destruir. A gente precisava de mais casas, né, cara? Preciso de muito mais casas. Colonizar esse planeta é mais difícil do que os outros. É porque a gente está no mar. Vamos mandar destruir isso aqui. Vai ser próximo de uma planta de gás. Vamos reivindicar essa terra. Vou construir mais habitat aqui também. E tem mais áreas para cá, né, velho? Legal. Ó, estamos indo bem, velho. Temos companhia. Temos companhia. Olá, humanoide. Nós somos os Byrons. Nós corremos pequenos trateiros de outpostos em toda a galáxia. Nós estamos sempre procurando novos recursos para aumentar a nossa seleção de bote. Ou seja, a competição, né? Assim, nós podemos sempre oferecer aos nossos parceiros uma coisa interessante. Ok. Olhem em nosso shopping. Ok. Parece que eles também estão... A tempestade é uma catástrofe natural que se move pelo planeta na direção do vento. Olha o que tem... Tem tempestade aqui. A gente pode proteger as nossas construções com escudos. Construção eficiente de energia. Caramba! Como que eu vou construir um escudo aqui, velho? Caramba! Como que eu vou construir um escudo? Inventário. Isso é a bomba. Licença de tecnologia. Transporte público. Construção eficiente de energia. Eu acho que o escudo não é aqui. Centro de remediação. Não. A gente ganhou uma tecnologia, né? Vocês viram. Ok. Agora. Como que eu vou construir? Atenção. Um incidente aconteceu em um dos seus construídos. Ok. Vamos reparar. 600 para reparar isso aqui. Cara, como que a gente vai construir um escudo? Está rolando uma tempestade aqui por causa da mudança climática. Vocês estão vendo, né? Deixa eu construir. Reivindicar aqui. Reivindicar aqui. Construir mais casas. Nessa área. E aqui vai dar para fazer upgrade depois. Ok. 500 mil colonos. Recebeu uma outra permissão de pouso. Faz sentido total. já que... Ok. A gente recebeu, digamos assim, mais uma permissão de aterrissagem e a gente pode tentar colonizar um novo continente, né? Legal. E aí a gente vai realmente superlotando o planeta. Mas é isso aí, pessoal. A ideia do jogo é assim, né? Tem muitas tecnologias, tem muitas coisas, né? É um jogo longo. Mas a ideia era justamente apresentar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal para conferir sempre novos vídeos e jogos aqui. E é isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E até a próxima. E tchau, tchau. E tchau.